Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é dia 8, segunda-feira E a gente veio agora nos estúdios da Warner do Harry Potter E aí o pessoal tá entrando em loucura Que acabamos de chegar no estúdio ali E... Ah, eu acho que ia ser super legal Tô basiquinha hoje Prendi o cabelo porque estamos passando pela onda mais quente de calor de Londres, gente Vou colocar aqui na tela Hoje tinha máxima de 38, vai fazer 36 Amanhã tem máxima de 39, gente Nunca teve tão calor, mas enfim Estamos indo agora Eu não assisti os filmes, nem li os livros Eu lembro, assim, eu devo ter assistido alguns, mas eu não lembro muito O mínimo que eu sei é contando os parques da Universal Que eu vou bastante, então Enfim, mas eu tô ansiosa pelos meus amigos que gostam muito também Porque eu quero assistir quando eu voltar Que eu acho que deve ser legal Mas enfim, é isso, eu vou gravar tudo Gente, que felicidade Ela deu o passaporte e o ticket pra gente Olha isso, gente Entramos, gente Tem um dragão gigantesco aqui dentro Olha que legal Thank you Peguei um ice cream, gente De sapinho E aqui, ó, a gente tá numa cafeteria Toda temática de sapinho do Harry Potter Uma frase da Jake and Rowling Não, olha que não Não, ela ainda joga Ai, sério, gente Que emoção Gente, o partinho que ele dormiu Aqui tem os quadros da casa Olha que legal Meu Deus Meu Deus Acabamos de entrar E aí Anyone celebrating a birthday today? Any birthday? Is this a special occasion? Yeah! Wow! And I've great work. We've stood for about 10 years of filming in our working film studio, just across... We're at Davis. And we've got these students accompanied by their... Olhem isso, isso aí. And we've got one show right here. These were made by Nick Beldman, and it's a very talented creature effects department, but we're seeing a lot more of the work they are on. And there's a vestido da Hermione, who is wearing a Dubai. Look at this. Now we're in another room. Look at this. Look at this, we've got his shoes. Look at each one. Look at each one. I know each one. Here's another one. Here's another one. Here's another one. Here's another one. Look at each other. This is the earpiece. Look at each other. 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 Seriously. Look at each other. Look at each other. This was sitting here in the pages. Especially... Here's the room. Look at each other. Que legal. Ó, mais um vestuário aqui da Hermione, do Harry e do Ron. Olha que legal. E aí aqui tem as varinhas, gente. Olha aí. Olha aí, gente. Aqui tem os sofás. Os vestuários, tudo. Olha que coisa linda. As roupas deles. Cada uma. Tô guardando esse vídeo, que aí quando eu assistir o filme, eu vou lembrar. Aí eu vou vender de novo o meu vídeo. Ó. Ah, eu acabei de carimbar também o passaporte. Ó. Esse carimbe aqui é um carimbe de pressão, tá vendo? E... Aqui outras roupas. Aí, é muita emoção, assim. Meus amigos estão todos chorando, porque eu imagino que deve ser muito legal. Que legal. Tem outras coisas, outras salinhas. Peraí os personagens das roupas. Ó, tem até fogo lá. Não é fogo de verdade, né? Alguma coisa fumacinha. Sei lá, mas... É muito perfeito. É tudo muito perfeito. Tem até as nozes ali. Sério. Que perfeito. Esse aqui é o Draco. Olha o cabelinho dele. Meu Deus. Sério. Ó. Não foi. Clã. Ó. E tem os... Eles, os amigos deles. Tem a sala de poções. Olha. Que legal. E aí, o negócio mexe sozinho, ó. Que legal, né? Juro. Muito maneiro. Olha esse aqui, gente. Tem um lugar pra tirar foto, que aí a vassoura sobe. Eu vou tirar foto aqui e vou postar no Instagram. Olha, tem mais uma parte gigantesca com tela verde aqui. Olha. Olha isso. Meu Deus. Gente, essa sala é muito grande. Sério. Vocês estão entendendo? Tipo, tudo que eu mostrei aqui é da mesma sala. Tipo, eu ando, tem mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa. Essa sala é infinita. Tem muita coisa. E aqui é só a parte de dentro, porque tem uma parte que é fora. Eu tô adorando, mas eu tô com muita alergia. Eu tô com alergia desde ontem de manhã. Eu acho que aqui dentro tem muito pó. Eu tô... Bem malzinha. Mas tô adorando, gente. Muito lindo. Isso, gente. Tem aquela cena que ele mata... A cobra mata a mulher. Pendurada. Olha isso, sério. Ali tem um videozinho dele da produção fazendo. Olha isso. O figurino que usaram pra fazer as criaturas mágicas. Sério. Muito maneiro. O negócio de pressão é esse talco. E tem que ser bem forte. Nossa, é muito duro. Tá super legal. Olha como fica legal. Agora eu vou colocar o outro. Que tá bem aqui. Ó, gente. Aqui tem uma parte que é, tipo, toda de... É... Green screen. E aí a gente pode tirar foto. Aí eu vou tirar algumas fotos aqui também. Mas legal. Olha isso. Gente, tem que pagar. Pra variar, tem que pagar. Eu achava que podia, tipo, gravar. Você sabe? Porque aí eu mesma podia editar. Mas não. Tem que pagar. Ó, gente. Tem essa parte aqui. Olha isso. É super real. O chão é até meio mole. Oh my gosh. Essa aqui é uma outra sala já. Eu fui lá na foto. Custa 40 pounds. Ó, gente. Aqui tem a plataforma. Olha isso, gente. Que incrível. E aí tem aquelas cadeirinhas ali. Gente, que legal. Muito legal. Aqui é a última cena, gente. Olha isso. Olha isso. Tem, tipo, a cena final da Erleone, o Rony, o Harry Potter. Gente, eu comprei a Beer, a Butter Beer. Eu sempre tomo na Universal. Olha que gostoso. Ai, meu Deus, que emoção. Oi. Ela é uma amiga muito boa. Ai, obrigada. Que fofura. Enfim, olha, gente. Comprei. Vou tirar foto agora. Imagina, vou tomar. Faz seis meses que eu tomei isso. É o mesmo gosto. É o mesmo gosto dos parques. É muito bom, sério. Tem gosto de baunilha. E eu comprei. Esse aqui custou... Seven... Oh, sorry. Custou seven pounds. É um rim, né? R$49, mas... Tudo bem. Porque tem um copinho bonitinho. Olha o negócio. Como é esse pra mim? É, tipo chantilly. Olha. Olha, gente. Olha o chantilly. Ó, aqui tem... Essas negócios. E aí, depois, ali, fica a digital, tá vendo? E olha... Os negócios são tipo de cera, sabe? Deles. Olha isso. Exatamente ele. Olha isso. Olha, é uma sensação, tipo... É muito estranho. É muito estranho mesmo. Porque, tipo, parece que eles estão aqui. Olha. Aí, aqui são os gnominhos. Olha isso. São os negócinhos que eles usaram. É a piscina. Aqui tem os gigantes de javali. Braços. Aqui tem, tipo, todas as coisas meio que, tipo, técnicas, assim. Sabe? O vestuário. Olha isso, gente. Olha isso. As coisas. Os... Pássaros. Ali tem mais coisinhas dos gnominhos. Sério. Muito maneiro. Gente, olha essa sala. Meu Deus. É igualzinho o que tem na Universal. Olha isso. Não, é a Granger. É aquela bruxinha lá. Eu sei. O Rony e a Hermione. Olha. Olha, gente. Aí, aqui tem os gnominhos. Lá no parque também tem isso. Dentro dos studios. No Beco. No Beco tem isso. Olha isso. Bem básicos. Sério. É muito legal. Vê que lindo aqui. Sério. Essa sala também é super grande. Aqui tem outro carinho. Agora estamos no Beco, gente. Olha que lindo. Também dos parques tem tudo, né? Adoro. Sério. É muito legal. Vamos carimbar agora. Sério. Eu amo muito. Olha que fofura. Gente, olha isso. Toda a estrutura do castelo. Sério. Muito incrível. Aqui tem toda a arquitetura dele. Porque todos os ambientes muito grandes, eles fizeram essa arquitetura de papel. Tudo feito à mão. Calculado milimetricamente. Nossa, imagina o trabalho que isso não deu. Sério. Que incrível. Gente, sério. Vem ver isso. Olha, tem sua parte. Olha só. Espera aí. Não, deixa eu comprar um vídeo de novo pra você ver isso. Olha. Olha isso. Minha rapidez, mano. É, né? Tá acelerado o vídeo. Mil vezes, né? Olha, quatro dias, mas em cinco dias eles já tinham construído a base do negócio. Quanto tempo será o que demorou? Vamos descobrir agora. Eight weeks. Nossa Senhora. Gente, estamos no final. Eu vou levar essa balinha aqui que eu sempre quis levar. Que é feijãozinho. Aí, tipo, dá pra fazer vídeo. Então, eu vou levar. E aí, aqui tem várias coisas, tipo, de chocolate, de um filme. Tem várias coisas. E é super legal mesmo. Comprei, gente. Comprei só aquela balinha mesmo. Que eu sempre quis comprar aquilo. E é isso. Mas isso é o que eu falei. Se um dia eu voltar aqui e eu já tenho assistido e gosto muito, aí eu vou comprar várias coisas. Porque tem muita coisa legal aqui. Eu nem sei de casa que eu sou. Entendem que eu não tenho como comprar blusa, etc. Mas é legal. Bem legal. E aí, enfim. Obrigado.